Para quem não me conhece, meu nome é Alton Araújo e eu sou especialista nessa arte de ensinar violoncelo. E o tema de hoje é duas dicas para você aplicar agora no seu violoncelo e melhorar o seu som. E quando a gente fala, quando eu trago essas duas dicas para vocês, então hoje o assunto é sonoridade. Tem uma infinidade de exercícios e dicas que eu posso trazer para vocês. Mas não adianta eu ficar aqui duas horas falando de tantas dicas, e se vocês não colocarem em prática, vai ser mais um vídeo, mais uma videoaula que vocês assistem, e não vai ter resultado nenhum. Então, essas duas dicas que eu quero trabalhar com vocês, a primeira dica é para você alinhar o arco, alinhamento do arco. A segunda dica é falar sobre a troca de direção do arco. São duas coisas que são extremamente importantes porque você vai fazer para o resto da sua vida. Não é algo que você estuda hoje e daqui a um tempo você não precisa mais estudar. Na verdade, você estuda, aprende o jeito certo e para sempre, enquanto você tocar cello, você vai precisar fazer a manutenção do alinhamento do arco, você vai precisar fazer a manutenção da troca de direção do arco. Então, são dois elementos fundamentais. Mas, Elton, quais os benefícios dessas duas dicas daí? Vai dar algum resultado? Eu vou sentir alguma mudança no meu som com essas dicas? Bom, eu crio o desafio agora para você pegar o teu instrumento, prepara ele que quando eu começar a ensinar e explicar essas dicas na prática, eu quero que você faça, porque você vai ver o resultado na hora. Então, por isso que eu escolhi duas dicas, para ficar fácil, para você não ficar pensando em muitas coisas. Apenas duas e você já vai colocar em prática e você já vai ver o resultado. Você já vai ver o resultado. E é interessante que isso, você vai gostar de fazer isso. É muito legal quando você aplica algo, aplica uma técnica correta, e você já tem um resultado imediato. Isso é prazeroso. Você estuda com muito mais energia. Legal. Tinha um aluno que ele tocava, principalmente quando ele tocava na corda ré e na corda lá, ele falava que o arco, a minha perna esquerda aqui, ela não é tão grande, né? Tem alguns alunos que tem essa parte das pernas bem maiores que a minha. E aí o que acontece? Tinha aluno que reclamava que quando tocava na corda lá, o arco pegava nessa parte aqui do cello, nessa pontinha aqui, e algumas vezes esbarrava até na perna. Mas gente, esbarrar na perna, né? A perna esquerda. Acaba sendo um pouco comum esbarrar na perna direita. Comum porque falta algum alinhamento, né? Puxa o arco pra baixo e acaba esbarrando, sujando a calça. Falar, ai, toda vez que eu toco, esbarro na calça, que suja tudo. Porque talvez o teu arco possa estar totalmente desalinhado, né? Então você precisa fazer o alinhamento do arco. Tanto na corda dó, quanto na corda lá. Pra não esbarrar nem nas pernas, muito menos nessa parte do cello aqui, nesse biquinho aqui, que às vezes você tá tocando a corda lá, esbarra e ainda quebra a crina, né? Porque é um biquinho bem, parece que tá até afiado aqui pra quebrar as suas crinas. Legal. E aí, o que que é interessante a gente observar, antes de trazer aqui o passo a passo de como vocês fazer isso. Primeiro eu vou começar com alinhamento do arco. O que que é importante saber antes de começar um exercício de alinhamento do arco? É importante observar, ou literalmente observar, olha pro teu cavalete que você vai ver que ele tá arredondado aqui, tá vendo? Ele tem uma curvatura. E muitas das vezes, quando a gente começa a estudar a mão direita, técnica de arco, a gente acaba nem observando esta curvatura, a gente só vai tocando. E na verdade não é assim. Você tem que observar essa curvatura, porque ela vai fazer com que o teu braço fique em posições diferentes, alinhamentos aqui diferentes, pra cada corda. Então, tem muita gente que toca e acha que é só passar o arco pra direita e pra esquerda. Parece que é só isso. Mas não é. Existe todo um aprofundamento aqui da mão direita, que eu tô trazendo pra vocês, de uma forma mais simples e objetiva. Então, quando eu começo a observar o cavalete, essa curvatura do cavalete, eu já começo entendendo que o meu arco, ele não vai ficar em uma única posição. Sabe aqueles problemas de esbarrar na corda? Pode ser que você não esteja considerando esse ângulo de cavalete. Tá esbarrando nas cordas, você nunca se preocupou em alinhar o arco. Alinhar o arco não é só deixar o arco bonito, esteticamente aí, que vocês estão vendo no vídeo. Ah, o arco tá bonitinho, tá alinhadinho. Nossa, não, não é só isso. Existe uma série de fatores aqui do alinhamento que vai te beneficiar com a qualidade do teu som, você vai fazer a corda vibrar, você não vai esbarrar em outras cordas, e o fato dele estar alinhado, você vai conseguir fazer vibrar a corda. Por quê? Sabe aquela experiência que muitas pessoas têm de, às vezes começam os estudos tocando na corda sol e na corda dó, né? Aí vai tocando e tal, aí sai da corda sol e só vai pra corda ré. Acha que é só levantar o braço. Ah, levanta o braço e vai pra corda ré. Aí vai pra corda lá. Ou seja, a pessoa tá aqui na corda dó, com alinhamento totalmente fora, né? Geralmente fica assim. Pode até observar essa parte do arco passando bem perto dessa borda aqui do instrumento. Por quê? Já tá desalinhado. Olha só como que fica. Tá vendo? Vocês conseguem ver aí? O arco já fica desalinhado. E qual é o problema? Ele vai tocar a corda dó, quando vai pra corda sol, ele só levanta. Ele só faz isso aqui, ó. A mão vem pra cima, sobe, ó. Mão pra cima, corda ré e corda lá. Faz esse movimento na vertical, né? Só que quando eu falo de alinhamento do arco, eu também estou falando de duas situações. Eu tô falando de um movimento na vertical, que é naturalmente você vai subir o arco. Tua mão vai subir aqui na vertical, mas também ela vai fazer um movimento na horizontal, ao mesmo tempo. São dois movimentos ao mesmo tempo, ó. Claro que depois eu vou detalhar mais ainda a questão de onde vai ficar aqui o arco. Mas pensando no alinhamento e, principalmente na curvatura do cavalete, você tem um movimento que você sai da corda dó. Quando você vai pra corda sol, a sua mão sobe e vai pra frente. Só que ela sobe e vai pra frente ao mesmo tempo. Então, é vertical e horizontal. Olha só. Deu pra perceber? Vou voltar, ó. A minha mão. Ela desceu e veio pra trás. Agora ela vai subir indo pra frente. Diferente de fazer isso aqui, ó. Subi. Desci. Subi. E desci. Agora... Pra frente. Horizontal e vertical. Movimento correto. É diferente. Acho que deu pra perceber a diferença. E aí eu vou da corda dó, eu vou pra corda sol. Quando da corda sol, eu vou pra corda ré, é a mesma ideia. Então, horizontal e vertical ao mesmo tempo. Então, a minha mão vai pra frente, ó. Corda ré. Olha aqui como que... Olha o que já começa a acontecer aqui com o cotovelo. Corda sol. Corda ré. Olha agora a corda lá. Esse movimento, você acaba quase que esticando um pouquinho mais abrindo um pouquinho mais desse eixo aqui do cotovelo, né? A princípio, você olhando daqui, ó. Eu tô olhando a Elton. Eu, Elton, estou aqui, olhando pro meu arco daqui. Vocês estão olhando de frente, né? A impressão que dá quando você toca é que teu arco fica... Parece que tá torto. Aí você quer arrumar. Aí ele fica... Agora ficou retinho. Só que agora ficou torto. Entende? Se vocês já tiverem uma experiência como essa, deixa nos comentários, tá? Pra eu saber aí qual é a experiência de vocês em relação a esse tipo de exercício e de observação. Ok. Então, quando eu alinho o arco, eu olhando aqui, dá a impressão que ele tá torto. Mas como que eu posso resolver isso? É de extrema importância que você estude, faça esse exercício. Eu tô aqui, ó. Tô com a câmera, eu tô me vendo ali, né? Mas é importante você fazer esse exercício em frente ao espelho. Fica de frente do espelho que você vai conseguir visualizar melhor, né? E às vezes, se você tiver na dúvida, deixa a mão bem paradinha, levanta o tchelo um pouquinho, dá uma olhadinha. Epa, tá torto, tá pra cá, tá pra lá. Mas, Elton, o que eu tenho como referência pra manter o meu arco alinhado? Bom, olha pro cavalete. Se vocês olharem pro meu cavalete aqui e o meu, o fim do espelho, ó, tá vendo? Eu tenho o fim do espelho e o cavalete. Quando eu coloco a madeira do arco, o arco aqui, ó, o que que acontece? Você já consegue identificar na hora se o arco tá reto ou se ele tá torto. Olha isso. Porque você tem como base, como referência, o próprio cavalete e o espelho. Legal. Então, olha só aonde a gente já foi falando só de alinhamento de arco. O que que eu tenho que observar, né? Então, não esqueçam que pra você ter um bom alinhamento do arco, você precisa de dois elementos aqui. Entender dois movimentos, que eles acontecem simultaneamente. Que é um movimento na vertical e um movimento na horizontal. E os dois juntos, o resultado é esse aqui, ó. A sua mão, ela sobe e indo pra frente, sobe e indo pra frente e vem indo pra frente. E olha que interessante que o arco faz um movimento, ele acompanha essa curvatura do cavalete. Né? Então, aqui, eu já expliquei pra vocês. Só de explicar o jeito certo, né? Na maneira correta de se fazer, você já deve estar aí, opa, agora eu já sei onde eu estava errando. Já consegui entender. Só com essa explicação, eu já consegui entender onde eu estava errando. Então, esse é o meu objetivo. Trazer uma... uma dica, duas dicas, três dicas. Eu sempre me... me... fico me policiando aqui pra colocar, no máximo, duas, três dicas. Porque se eu encher de dicas aqui, vocês não vão conseguir ter resultado nenhum. Então, essa dica, só com essa explicação, você já consegue mudar o teu jeito de tocar. Certo? Então, falando de alinhamento, eu tenho que ter essa observação do movimento. Vertical junto com horizontal. Certo? Então, eu estou explicando. Agora eu vou explicar pra vocês a segunda dica. Então, eu primeiro quero conversar com vocês. Eu preciso que vocês entendam o que precisa ser feito. Seria talvez mais tranquilo, ou não, se eu já saísse tocando e falasse alguma coisa. Mas talvez ia ficar muito... muito vago as informações. Falar, o Elton tocou lá, ele já toca há algum tempo, ele já é profissional, ele já trabalha com isso. Então, pra ele tocar isso, é fácil. Ele toca e fala, faz assim. Isso é algo que me incomoda muito. Eu não gosto muito quando o professor toca e fala, faz assim. Não! Eu quero aprender. Eu preciso entender o que eu preciso fazer. Então, esse é o diferencial. E esse é o meu objetivo aqui. Vocês viram que eu estou só comentando sobre o que você precisa fazer. A hora que você entender, e acredito que você já entendeu essa primeira dica, pronto! Agora é você praticar e ver o resultado. Esse que é o legal. Segunda dica. Suavizar as trocas de direção do arco. Não sei se vocês já perceberam, tem muitas pessoas que toca com muita agressividade no início das notas, né? Toca tanto pra direita quanto pra esquerda. As notas... Fica muito agressivo, né? Fica muito sujo o som, né? Então, é importante trabalhar isso. Porque isso vai fazer com que o teu fraseado fique mais limpo. Você não vai ter nenhuma interferência de algum ruído, né? Além do som. Você só vai ter o som das notas. Então, as pessoas... Eu percebo que muita gente e até alguns alunos que começam a aplicar a minha metodologia tem uma questão de tocar. E aí ele começa tocando... Já tem um tranco aqui no início da nota. Já dá esse tranco. E aí, deixa de entender a função de cada dedo da mão. O movimento. Deixa de entender a mecânica do movimento do arco. Ombro. Um eixo aqui no ombro. Um eixo aqui no cotovelo. Um eixo no pulso. Qual o movimento correto pra se fazer. A posição da mão, né? Então, se você tem essas dificuldades você precisa trabalhar isso. Porque senão isso aqui também você precisa entender. Certo? E aí, o que acontece? Já tem agressividade no início da nota. E aí, quando chega na ponta, quer tirar aquele mesmo som agressivo. E aí, faz o quê? Acaba tensionando o ombro direito. Porque quer tirar o somzão do talão até a ponta. só que o pior. Além de tensionar o ombro, você traz um outro problema que você esquece. O ideal não é nem o ideal. Não existe esse negócio de tensionar o ombro pra tocar na ponta do arco. Só que aí as pessoas fazem isso. Comece esse erro. E aí, toca, só que o ombro fica levantado. Ou seja, olha o problema que você pode ter aqui. Né? Então, tocar com arco desalinhado vai trazer coisas ruins. tocar e não entendendo a importância de você suavizar a troca de direção no início dos estudos. Porque às vezes vocês devem estar se perguntando quando é que eu devo fazer tudo isso. Bom, isso aqui que eu sempre trago pra vocês, esse conteúdo de hoje é técnica básica do violoncelo. Então, isso daqui você aprende nas primeiras aulas. Não é algo que você vai ah, eu vou aprender aqui com fulano, ciclano e quando eu tiver condições daqui um ano, dois anos eu faço aula com um profissional. É aí que tá o erro. O ideal é já você começar com um profissional, ah, aproveitar o conteúdo que nós disponibilizamos aqui no YouTube e no Instagram, mastigar cada conteúdo desse pra você, se você não tem condições, né? Você tem já um conteúdo que vai te ajudar muito, né? Então, desde o início, desde a base, você tem que saber essas coisas. Se você não sabe, então, pega o teu instrumento que agora eu vou entrar um pouquinho mais na prática, certo? Que é o seguinte, hoje, agora, você pode pegar o teu violoncelo, o teu instrumento e vai fazer isso agora, certo? Então, quem tá com o instrumento, já prepara, a gente vai começar pela corda sol e aí eu vou falar, falei das duas dicas, agora eu vou, nós vamos praticar as duas, certo? Vamos lá pro alinhamento do arco? Fui bem claro nas informações, então, acho que não tem muita dúvida em relação ao que nós vamos fazer, só que, uma coisa é falar, outra coisa é fazer, então, vamos fazer. Vamos começar aqui pela corda dó, falei corda sol, mas eu vou pela corda dó. Coloquem o arco na corda dó, você pode fazer isso daqui, se você não tiver um espelho fácil aí pra se olhar, faz o seguinte, deixa o arco aqui, deixa na posição, dá uma olhadinha aqui e vê se o arco, ele tá paralelo aqui ao cavalete e ao espelho, se o arco tiver um pouco torto assim, arruma, se tiver torto pra cá, arruma, ele tem que ficar reto, certo? Uma vez que ele tá reto, a gente vai tocar, então agora eu quero só falar do alinhamento, depois eu vou juntar o alinhamento e suavizar a troca de direção em uma coisa só, mas primeiro só o alinhamento, corda dó. Além do alinhamento do arco, é importante vocês controlar o arco pra que o arco não suba e não desça, mantenha ele na mesma região, mas você falou pra mim controlar o arco, como controlar o arco? Toca, vai observando, você tá em frente ao espelho, você tá participando, toca, vai tentando controlar, né? Tem coisas que são particulares, que você tem que identificar ali, como que, peraí, controlar? Olha pro arco, mantenha sempre a postura, né? Tronco, cabeça, pescoço, ombro. Relaxa o ombro, eu sempre faço isso aqui com os alunos, relaxa, levantou, soltou, relaxou, pega o arco, corda dó, tá alinhado, vou tocar a corda dó, vou olhar pro arco, tô olhando pra crina, tô olhando pra crina do arco, pra manter o arco na mesma região. Beleza. Eu vou fazer de novo, só que eu vou parar o meu arco na ponta, no meio, ó, vou fazer em uma direção, vou voltar e vou parar no meio. Parei no meio, certo? Agora eu vou com o arco pra corda sol, o que que eu falei mesmo? O que tem que fazer? Vertical e horizontal ao mesmo tempo, então eu vou levar o meu arco pra corda sol, a minha mão vai subir indo pra frente, ela vai fazer esse movimento, uma setinha pra frente, subindo, no avião, né? Subindo assim, certo? Ó, pronto. E aí eu vou conferir no espelho, talvez em algum momento pra vocês pode parecer que tá torto por conta da câmera que tá estática aqui, né? Ela não tá nessa direção. Então, tá vendo o alinhamento do arco? Corda sol. Aí eu vou tocar a corda sol, posso ir pra qualquer direção. o mesmo objetivo de não deixar o arco descer e nem o arco subir. Não olha pra mão, não olha pro cotovelo, não olha pra cá, olha pra crina, olha pra crina e pra corda. ao mesmo tempo você vai tá olhando pra onde a crina tá e a corda. E aí você só precisa controlar, deixa a mão relaxada, deixa essa parte relaxada, mas esse relaxamento não é absoluto, tá? Não é que você vai soltar tudo. você não precisa fazer força. E tem uma coisa aqui que eu preciso abrir um parênteses pra falar sobre isso. Tem muita gente que quer tirar somzão, somzão, somzão. Só que coloca muita força, coloca muito peso, muita pressão, exagera demais. primeiro comece tocando um som suave. Faça a corda vibrar do instrumento. E uma vez que você toca com o arco torto na corda, você pode colocar quantas forças você quiser, peso, o que você quiser. Não vai sair um som com qualidade, muito menos um som forte. Não vai, não adianta. Pra você ter uma boa sonoridade, a primeira coisa, no início dos estudos, é alinhar o arco. Então, alinhou, saímos da corda dó, vamos para a corda sol. Beleza. Vou tocar, vou até o meio. Porque o que eu gosto de fazer é essa mudança de corda no meio, pra vocês visualizarem bem e fica até mais claro pra vocês, na hora que vocês estiverem estudando, se vocês já estão praticando agora, vocês vão ver que vai ficar meio mais claro e fácil de entender o movimento. A corda sol, né? Agora vamos para a corda ré. Qual é o movimento? Aquela setinha que vai pra cima. E agora, tem um porém. Tem um terceiro, uma terceira direção, vamos dizer assim. É vertical, subindo, é horizontal, subindo, só que agora, eu estou indo para a corda ré. Então, a minha mão, ela vai pender um pouquinho numa direção para a esquerda. Então, vocês conseguem observar que a minha mão, ao mesmo tempo que ela sobe na vertical e na horizontal, ela vem um pouco para a esquerda, naturalmente. Não é isso? Está claro de visualizar? É muito sutil o movimento. Ah, eu não tenho paciência para fazer isso não. Não, 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 eu quero tocar música, eu quero tocar suíte de bar, eu quero tocar os hinos, eu quero tocar concerto. se você não fizer esse estudo hoje, você vai chegar num concerto, numa suíte, você vai ter dificuldades, porque isso daqui já era para você ter aprendido na base. Corda ré, vamos lá. Olha, quando você toca a corda ré, chega na ponta, você vai perceber que o teu braço, olha para onde vai o seu braço, né? Ele estica, você tem um alinhamento, do arco, você não está deixando o arco, eu falo que é o arco sambar aqui na corda, né? Descer para perto do cavalete ou para perto do espelho, mantém ele alinhado. Ah, mas Elton, eu vejo aí alguns profissionais que eu sigo no Instagram, alguns professores que falam que não, que o arco pode ter um movimento, você tem que conhecer aqui essa região, você precisa tocar para fazer cores, ter timbres, ter uma sonoridade diferente, ok, tudo bem, respeito, só que o que eu estou fazendo com vocês é base, é básico, antes de vocês começarem a andar mais com o arco aqui para cima e para baixo, você precisa saber fazer o arco ficar reto e controlado, primeiro você tem que ter o controle de passar o arco em uma região só, quando você tiver esse controle aí sim você vai ter a habilidade de descer o arco para perto do cavalete vir com o arco para perto do espelho sem perder a qualidade, né, esse acaba sendo um erro bem drástico, né, porque você assiste um grande violoncelista lá e aí ele toca você viu o movimento que eu fiz com o arco eu fui buscando uma sonoridade diferente mas a qualidade eu não perdi a qualidade dos tom mas é uma questão de habilidade para eu ter essa habilidade eu preciso estudar passando o arco em uma região só então isso é básico tá, esse é o básico então muito cuidado com isso, tá, dessas referências entender a referência legal entendido até aqui agora eu vou para a segunda dica que é suavizar a troca de direção do arco e aí quando eu vou falar agora colocando na prática e depois eu vou finalizar com as duas dicas juntas ao mesmo tempo elas duas acontecendo ao mesmo tempo e aí quando eu falo de suavizar a troca de direção do arco eu estou fazendo um processo de limpeza do meu som porque senão você vai ter um som sabe aquele som parece um som de violoncelista iniciante que nunca teve uma orientação de ninguém só que agora vocês estão tendo esse conteúdo para justamente mudar essa realidade certo qual o objetivo e quando você começa a fazer esse estudo você melhora até a tua afinação porque você passa a ouvir mais o que você está tocando porque quem vai ouvir o teu som eu já disse vai ouvir o teu som não os ruídos e as sujeiras que você está produzindo por falta de técnica não então como que vai ser isso tanto para direita quanto para a esquerda vamos falar das duas extremidades do arco talão e ponta como que vai ser ao invés de você colocar o arco na corda colocar peso e puxar você vai fazer o contrário você vai colocar o arco na corda só que você não vai colocar peso você já viram em algum vídeo um exercício que eu faço que é esse aqui você não pode fazer a corda vibrar você vai ouvir no máximo um som harmônico isso aqui já te ajuda a controlar um pouquinho mais o arco não faça muitas vezes isso faça uma duas vezes ou uma vez um ciclo um vai e vem em cada corda já é o suficiente para não cansar e você não estressar a tua mão direita certo beleza coloca o arco aqui na corda sol sem peso você vai andar com o arco uns dois centímetros e aí você vai colocando o peso gradativamente quando você perceber que a corda começa a vibrar aí você pode colocar o peso normal sem pressionar sem colocar não deixa só o arco deslizar na corda e a corda vibrar deixa chega na ponta para o arco na ponta a troca de direção eu quero que vocês olhem para o arco de vocês olha para a ponta do arco e quando você olhar para a ponta do arco o que não pode acontecer um movimento brusco um movimento de eu falo que é um movimento com violência aquela coisa muito agressiva um movimento agressivo não você tem que parar o arco na ponta e você tem que fazer com que o arco comece a ir para a esquerda mas nenhum movimento tão sutil não se preocupa com o som agora tem que sair somzão esquece o som eu quero que você entenda o movimento e quando você começa a fazer isso você vai perceber que a corda vibra mais fácil coloco o arco na ponta se concentrem eu vou parar de falar e eu quero que vocês se concentrem olhem e fiquem fixos na ponta do meu arco você viu o que aconteceu eu dei um tranco aqui geralmente vocês fazem isso limpa isso coloca o arco na ponta vocês vão andar dois centímetros com arco sem peso e depois vai colocar o peso gradativamente só que essa saída como que eu poderia trazer uma analogia aqui vou trazer uma analogia bem simples que é o seguinte vamos imaginar um carro que é manual você engata a primeira marcha se você acelerar bastante tirar o pé da embreagem rápido ele vai dar um tranto o carro vai dar um tranto vamos não sei se vocês já andaram em carro automático você colocou lá no D o carro vai sair por mais que você acelera bastante ele tem um delay o carro não dá um tranto estou falando de um carro original não vamos falar de carro mexido aqui ele não vai dar um tranto ele vai ele aumenta a velocidade gradativamente então não tem esse tranco de início é isso que eu quero que vocês tirem então ponta do arco suave ao movimento olhando para a ponta andou dois centímetros a corda já começou a vibrar deixa o arco deixa a corda vibrar mais e mais e vai em direção ao talão certo? entendido isso vocês percebem que essas duas dicas elas estão são interligadas porque eu preciso da primeira que é alinhar o arco porque se eu não alinhar o arco o som não vai sair pode experimentar se você tentar tocar com arco torto o som sai meio sujo falhado ou melhor nem tenta fazer o errado vamos tentar só no certo então uma dica depende da outra por isso que eu organizei elas certo? e agora eu vou para finalizar essa live eu vou falar das duas ao mesmo tempo eu vou executar as duas porque uma depende da outra então eu vou começar na corda sol o arco bem leve mas o arco alinhado esse é o primeiro exercício você vai fazer isso na escala vamos tocar aqui uma escala de sol maior as duas mas o arco para finalizar as duas aqui gente Eu falo que este estudo é quase que uma terapia, você vai estudando escala, você estuda escala, afinação, sonoridade, alinhamento do arco, ataque das notas, porque você suaviza, você deixa o som tudo mais limpo. Então, este tipo de técnicas pode ser viciante, você tem que viciar a fazer essas coisas certas, porque isso você vai fazer para o resto da sua vida. Beleza, primeiro exercício tem que ser exatamente desse jeito, vou continuar aqui na corda ré. Vou escolher um pouquinho mais para baixo. Para o arco. Para o arco. Para o arco. Mas é, você tocou muito perto do espelho, não tem problema, só que você tem que escolher uma região e ficar nela. Não começar perto do cavalete, vir para perto do espelho e ficar sambando com o arco aqui. E é natural você, nesse estudo, falhar o som, desafinar, porque você está trabalhando muitas coisas, só que é o seguinte, a tua percepção está extremamente ativada. Você está aguçando mais ainda a tua percepção. Porque você tem que ouvir cada ruído que vai aparecer, certo? Legal, então o primeiro exercício é esse, eu quero passar um outro exercício que é o seguinte, vamos dizer que você estudou isso em uma escala da corda dó, B para a corda lá. Vai receber até a quarta posição. Vamos fazer que você estudou até a quarta posição, fez isso na escala, ok. Segundo exercício, então agora eu dei duas dicas, só que uma dica está ligada na outra. E aí eu já estou passando para vocês dois exercícios dentro das dicas, certo? Para finalizar. Esse segundo exercício, ao invés de você parar o arco, imagina que na ponta do arco, toda vez que você estiver chegando na ponta do arco, ou chegando no talão do arco, quando você estiver tocando, fazendo movimento, imagina que tem uma lombada. Você já viu um carro? Você já andou de carro, alguém dirigindo, ou você dirigindo? Quando você avista uma lombada, naturalmente você reduz a velocidade, tem todo um procedimento, né? Falando de um motorista tranquilo, normal, sem querer ver uma lombada, acelera, pula, não, isso aí não é o que a gente costuma fazer. E aí, o que eu quero dizer com isso? Começar na corda sol. Você vai começar com aquele som bem suave, saiu da lombada, deixa o carro se devolver. Está chegando perto da ponta, você vai diminuindo a velocidade. Você troca de direção sem fazer com que o arco tenha algum tranco na troca de direção. Você simplesmente está suavizando, mas o movimento está acontecendo, né? Você está vindo para a direita e quando você troca para ir para a esquerda, você só suavizou a ponta, trocou de direção e voltou. O arco sempre em movimento. Agora eu vou fazer a escala para poder finalizar e eu acredito que vocês entenderam. E aí eu quero que vocês coloquem nos comentários desse vídeo. Se você já está fazendo esse exercício agora e se você já sentiu alguma diferença no teu som. Se você já está fazendo esse exercício agora e se você já está fazendo esse exercício agora e se você já está fazendo esse exercício. Se você já está fazendo esse exercício agora e se você já está fazendo esse exercício agora e se você já está fazendo esse exercício. E aí você fazendo esse exercício, você vai perceber que todas as notas que você toca vai ter suavidade. De uma nota para outra, você prepara a mudança, você antecipa a chegada da próxima nota. Não fica feio? Por quê? É muito peso e aí você descontrola tudo. Você descontrola som, você descontrola a mudança de posição, a afinação. Então, você trabalha cada nota. Uma nota depois da outra. Uma, você toca uma nota, já está... O movimento que você está fazendo, o cuidado que você está tendo com a nota que você está tocando, já está antecipando a próxima nota. Você já está preparando todo o momento ali, os movimentos para tocar a próxima nota. Então, espero que vocês tenham entendido. Foram duas dicas. Alinhamento de arco e troca de direção mais suave. E aí você vai tocar repertório, você vai tocar hino, você vai tocar o que você quiser, sempre buscando um som... Você tem um som... A ideia é não ter ruído, e sim um som mais limpo. Então, espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe pelo carinho e por estarem aqui participando. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.